O Estranho Thomas Versão Brasileira Lermes Distribuição Swain Filmes Bem-vindo a Pico Mundo Meu nome é Oz Thomas Pensa numa idade na qual a fama é o altar cuja maioria das pessoas adora Eu não sei porque isso vai te interessar Eu não sou nenhuma celebridade, eu não sou filho de nenhuma celebridade Nunca fui casado, abusado ou doente Uma celebridade Mas eu levo uma vida em comum Pene Calisto Meu nome é mesmo Oz, estranho em inglês De acordo com a minha mãe saiu errado na certidão de nascimento Ela disse que eu deveria me chamar Todd, como um tio lituano Meu pai insiste que meu nome sempre foi Oz E ele afirma que todos os meus tios são búlgaros Meu pai alega que minha mãe é maluca Minha mãe é claro, discorda Minhas habilidades são um dom de Deus Meu pai ganhou a discussão Eu tinha 12 anos quando finalmente a trancafiaram e jogaram a chave Eu estou convicto de que eu e minha mãe compartilhávamos de certas habilidades E como eu não quero ser trancafiado para jogarem a chave fora A minha eu mantenho em segredo E aí, Thomas Oi, Harlow Quanto tempo, hein? Oi, ei, ei, qual é, cara? Sem tocar, não põe a mão Desculpe Mas eu adoro esse carro Eu sei É uma pena que esse carro não possa te amar de volta Qual o problema? Posso ajudar? Não, na verdade eu diria que você até já me ajudou Ei, qual é, Thomas? Para de brincadeira, me dá a chave O sangue dela está no seu bolso A maioria das pessoas acharia isso uma coisa estranha Mas você não acha, não é, Harlow? Naquela noite Você pegou um pedaço de feltro branco E depois que matou a Penny Você colheu um pouco do sangue dela E agora isso está seco Isso está duro E frágil como um biscoito E ainda Está no seu bolso É nesse tipo de situação Que meus olhos enchem de água E me dá meio que uma loucura Me forçando a caçar pessoas como Harlow Anderson De quem eu não tenho a menor pena Desculpa, Senhora Curtis Desculpa, Salim Não, 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 não Mas o que estão fazendo? Mãe, o que está acontecendo? Mãe, o que está acontecendo? Steve, pare, querido, pare! Mãe, não, não Mãe, não, não Mãe, pare Venha aqui Minha vida é cheia de caras como Harlow Anderson E como eu gosto do meu rosto do jeito que ele é Eu aprendi a me cuidar Eu sei que eu vejo gente morta E por isso eu tenho que fazer alguma coisa a respeito Ei, ei Pegue leve, cara Vai com calma Desculpe, mas não tem um equipamento que pegue leve Devia dar uma olhada Agora, oficial Eccles Ser um homem da lei te dá o direito de agredir pessoas? Em absoluto, oficial Warner Mas esse é um dos ossos do ofício Eu acredito numa força superior E na vida após a morte Pode me chamar de estranho Todo mundo chama Ele é muito estranho Olha, não se preocupe, Penny Eu acho que para onde você vai É um lar para o espírito E lá é cheio de bondade E encanto Eu sinto muito, Penny Eu sinto pela sua vida ter sido tão curta Mortos não falam Eu não sei porquê Aí estamos nós de novo Quebrou os móveis e espalhou o vidro por toda a parte E a maior parte disso não é culpa minha Tirando o abajur de ursinho E o espelho de palhaço O resto foi esse cara Por que não veio até mim antes? Me deu a chance de encontrar uma maneira de pegar o ralo E fazer ele se enrolar Sempre que fazemos dessa maneira É mais eficiente e menos destrutivo É, eu sei Mas ele tinha que ser detido nesse momento Ele ia fazer isso de novo Era isso que Penny queria me dizer Por isso ainda não tinha ido embora Filho Você complica muito a minha vida É, eu sei Ouça Além do sangue dela O Harlow tinha essas fotos da Penny Depois de morta na carteira Se criarem confusão sobre como você pegou o Harlow Diga que ele abriu a carteira para pagar uma aposta Cinco dólares no jogo dos Dodgers de ontem As fotos caíram Você e Bill Ele fugiu Eu naturalmente fui atrás dele Naturalmente Tchau Me salve! Me salve! Me salve! Me salve! Me salve! Ah! Me salve! Quem está aí? Quem está aí? Ah! 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 O mal está vindo. E cabe a mim descobrir quem está segurando a arma. Bom dia, Elvis. Pico Mundo Grelhados. A maior parte da minha vida está fora de conteúdo. Fechado. Eu teria tido sete tipos de loucura se não tivesse simplificado. Por isso, eu não tenho veículos motorizados, não tenho casa, não tenho seguro e nem grandes ambições. Senhoras... Ovos abertos e mexidos. Abertos significa quebrados e mexidos significa... bagunçados. Cardiac shingles e hashbrows! Cardiac shingles são torradas com bastante manteiga. E tem hashbrows. São só... hashbrows. Nem toda palavra que a gente usa é jargão de comida. Nossa! Assim como nem todo chapeiro, é um detetive disfarçado que conversa com gente mórbida. Tá pronto? Valeu! Valeu! Essa... é a Stormy Llewellyn. Nosso destino... é vivermos juntos pra sempre. Fica tomante. Vocês estão destinados a estarem juntos... para sempre. Aí, chefe. Saindo um tummy tickler no capricho. Sabe, eu ainda não estou feliz com o que fez ontem. Podia ter se matado. Eu não tenho medo da morte. Mas eu também não estou pronto para ter um encontro com ela. Você se julgaria de um penhasco por mim? Claro que sim. Num rio de lâminas afiadas e suco de limão? Com toda certeza. É claro que eu gostaria de saber a razão por trás desse pedido. Mas... felizmente pra mim... você exala inteligência e integridade. E você exala shampoo de pêssego. Do jeitinho que eu gosto. Chefe? Bom dia, Stormy. Que sorriso de gato com meu canário é esse? Esta noite é noite de encontro. Então você acha que vai descolar alguém, hein? Eu não colocaria dessa maneira. Stormy especial. Tudo bem, amiga? Bom dia, amiga. Tô. E a minha filha é uma esposa. Eu faço isso na cara deles, eu espero. Eu nunca conheci ninguém que pudesse ver ele. Eu também não. Me dizem que tá na minha cabeça. Você devia parar de falar pras pessoas. Tentei contar pros meus pais. Se eu contasse pros meus pais, eu ia passar o resto da vida dando os números da loteria. Você pode dar os números da loteria? Não, eu não posso, mas não muda de assunto. Tá. Ah, ontem, quando finalmente vi um, mostrei o dedo do meio pra ele, mano. Você não fez isso. Se eles descobrirem que você consegue vê-los, eles vão matar você. Eles vão matar você. Quer um conselho? Quer. A Carla prefere chocolate do que flores. E devia acender umas velas também. Velas? Obrigado, goida. Foi por pouco. Isso teria sido bem estranho. Vocês dois têm alguma coisa. Eu não sei o que, mas tem alguma coisa. Somos estranhos e bem ferrados. Mas tá tudo bem. Eu não sei. Você é... super legal. Então nega que eu sou estranha, mas concorda que eu tô ferrado? Concordo, sim. Eu entendo o seu problema. Ser estranho pode ser divertido. Pode até ser legal. Mas tá ferrado, não é nada legal. Mas você é bem estranha. Aceite sua desculpa. Tenho que ir. Se cuidem os dois. Não é comigo que tem que se preocupar. Eu não sei, não. Também tenho que trabalhar, Odin. Ah, tá bom. Tchau, meu amor. Stoney! Ah... Eu já tô com saudade. Às vezes ele é bem estranho. Eu concordo. Até mais. Podem se passar meses sem que eu veja um bodaque. Mas quando eles aparecem, é sinal de que a carnificina e o derramamento de sangue não vão demorar. Bom dia! Eles não causam, mas eles se alimentam disso. Quanto mais bodakes aparecem, maior é a festa. Eles são atraídos pelo mal, como as abelhas são pela flor. Eles sabem quando a morte tá a caminho e querem assistir. Eles não aparecem pra uma morte comum. Eles querem o extremo, a violência operante e o terror. A morte da Penicalisto não foi terrível o bastante pra trazer um único bodaque pro nosso mundo. Essa cidade tá com sérios problemas. Tchau, Tom! Tchau, gente! Nicolina, levando! Quer saber? Eu tô cheia dessa coisa de mãe. Bom, considerando que a última era uma drogada que as deixou no seu colo quando ainda nem tinha 18 anos, eu acho que você tá se saindo super bem, sabia? A gente se vê. Ah, eu também vou por aqui. Eu vou ver a Madame Pérola, quero que ela leia pra mim. Ah, particularmente eu não acredito em pessoas que dizem que podem ler mentes ou mãos. Eu acho que essas mulheres só dizem o que você quer ouvir. Eu tive um sonho a noite passada que você não vai acreditar. Bom, se for um massacre que não passe do nível 9, eu acho que eu posso resolver. Eu nunca tinha visto meu rosto em um sonho. Viu seu próprio rosto? O meu rosto e o desse cara. Estávamos mortos e todos arrebentados como se tivéssemos sido metralhados. Olha, eu não me preocuparia com isso. Algum dos seus sonhos já virou realidade? Não. Eu sei que a maioria das pessoas acha estranho, menos a Stormi, que acha que sai anjos da sua boca. Mas eu sei que tem mais que isso. Você tem um segredo. Você também é um clarividente, um médium, um profeta, que tem premonições ou sei lá o quê. Ou você toma um suco bem poderoso. Eu preciso saber. Me diga a verdade. Você vê a morte em mim? Não, não, só o que eu vejo é a minha própria insanidade. E uma longa e feliz vida para você, tá bom? Espera aí, vai ao lado. O cara do seu sonho, o que ele estava usando? Usando? Sei lá. Espera. Uma camisa preta e vermelha, com bolas de boliche pretas. Uma das minhas estranhas habilidades é que quando eu tenho que encontrar alguém, como agora, o cara assustador na lanchonete, é só eu andar à toa por aí e de repente eu dou de cara com ele. Esse é um talento que eu nem sei o nome. A Stormi chama isso de magnetismo mediúnico. Mundo do pneu, alinhamento, suspensão, diagnóstico. Esse é o Tom Jett. Ele era meu treinador na liga. Fica por aí na Tire World há anos, apesar de eu não saber por quê. A morte dele não foi causada por um pneu com defeito. Toma uma linda garota. Tem alguma coisa sobre o morto tentar ser engraçado que me incomoda. Talvez porque isso sugira que, mesmo morto, nós ainda temos uma necessidade patética de sermos agradáveis. E também ainda presente a habilidade de nos humilharmos. Cadê você? Onde você está? Bug Bay, gerente Storm. Quando eu tiver a minha própria loja, não vai ter esses uniformes idiotas. Olha, eu acho que você está adorável. Adorável? Sério? Filhotes são adoráveis. Por que está aqui tão cedo? Sentiu minha falta? Sempre. Mas eu estou aqui porque eu estou atrás de um cara. Um cara assustador. Bom, com você não pode ser de outro tipo. Meu magnetismo mediúnico me trouxe até aqui. Não, não. Aquele cara? Aquele cara. Você é melhor do que um cão farejador? O que é aquilo na cabeça dele? Cabelo. Parece um solideiro amarelo. Não, é cabelo. Algum daqueles boldaques com ele? Eu nunca tinha visto em uma quantidade assim. Não está tremendo por causa do sorvete, não é? Eu vou ver o que esse cara está tramando. Stormy, espera aí. Você, senta. Você acha que esses peixes estão armando alguma coisa? Tudo o que os peixes fazem é comer, escretar e fornicar o tempo todo. Peixes são nojentos. Eu não tinha pensado nisso até agora. Seu amigo assustador está comprando dois potes do especial de verão. Mas o sabor é bom? Esse é o seu departamento, só estou informando. O de cereja, chocolate e coco. É de coco, cereja e chocolate. Bom, eu não sabia que a gramática era assim tão rígida quando o assunto é sorvete. Bom, agora já sabe. Isso é ruim para os negócios. Por quê? Ninguém pode vê-los além de mim? Como pode um bando de espíritos do mal deslizadores e um cara que parece fungo ser bom para os negócios? Ui, o homem do fungo me assusta, não dá para esquecer ele. Olha, Stormy é um dom e eles não teriam me dado se não fosse para eu usá-lo. Talvez não seja um dom. É um dom e eu não tenho a opção de usá-lo ou não. Toma, pega a minha chave. E por favor, aparece vivo para o jantar, porque lembra, eu não consigo ver os mortos. Prendida. Toma, pega aícia. Toma, pega aícia. Toma, pega aícia. Vou se ver as minhas. Toma, pega aícia. Attabou fen睡ores. Se alguém vai causar violência extrema Especialmente numa escala massiva Que está começando a aparecer Os Bodaks não sairão dele Até que a última gota de sangue tenha sido derramada Mas eles perdem o interesse pelo Homem-Fungo O que é isso? O cara fuma cigarros de todos os tipos Esse Homem-Fungo realmente tem amigos Agora seria uma boa hora para correr O que é isso? 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 Tchau, tchau. Relax. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Ele nem existe mais. Está com cara de quem quer voltar. Nem passou pela minha cabeça. Passou sim. É um portal para o submundo. E você está proibido por mim de sequer passar lá de novo. Já é difícil viver com o cara que ajuda os mortos... sem ter que descer até o inferno e puxá-lo do fogo. Desde quando estamos vivendo juntos? Nós vamos estar. Eu não pensei que um vamos pensar significasse sim. Você tem que aprender a ouvir mais do que só com os ouvidos. Stormy, com que parte do meu corpo eu deveria ouvir? Com o coração. Eu deveria ouvir com o meu coração. Ouvir com o coração. Mas se você está falando sério sobre isso... eu tenho que fazer algo grande para melhorar a nossa situação financeira. Sua ideia de vender pneus de carro? Maior. O que, na sua perspectiva, é maior que pneus? Sapatos. Sapatos? Uma família de cinco pessoas tem dois carros. Mas eles têm dez pés. E não é só isso. Eles precisam de tipos diferentes de sapatos. Para vestidos, botas, salto alto, sapatilhas, tênis... Mas não você. Você tem cinco pares do mesmo tênis. É o que eu falei. Não é como a maioria das pessoas. Mas não sou mesmo. Quer bolacha com seu queijo? Temos um problema. Bolachas não são um problema, são um mistério. Vem cá. O quê? Anda! O quê? Ele me seguiu. Eu não sei como. Droga! Vem cá, vem! É ele, tem certeza? Claro que eu tenho certeza. Você não acha que a gente dá um jeito nele? Não, esse cara. É ele. Vai lá! Será que ele tem uma maneira? Não é nem para tudo? O que é que dá para você? Mas não é porque isso é impossível. Não é como é que o pai dá para você. O que é que o pai está nos misturando? Vamos lá. Espera, espera. Estamos indo de encontro ao perigo, não para longe dele. Estou sentindo isso. É como se ele estivesse em todo lugar. Ele está na frente, atrás de nós. Vamos voltar para onde viemos. Vamos chamar a polícia. Não dá tempo. Tenho um plano melhor. Você fica aqui. Eu vou correr por ali e abrir a porta. Se ele não der um jeito de passar, você corre por ali. Se por acaso ele conseguir passar, você corre por aqui e eu tento te seguir. Que plano esquisitão. Foi o que deu para pensar. Cheio de algodão. Isso quer dizer que estou dentro ou se vira você? Inacreditável. Ok. 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 Para você... Ok. 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 Chefe, é Storm. Desculpa te incomodar no encontro. Fala com o Ward. Senhor, é o seguinte. Se conseguir mandar um carro bem rápido para St. Bart's, o senhor vai conseguir pegar o Robertson arrebentando a sacristia. Ou a igreja inteira. Por que ele está vandalizando a St. Bart's? Ele estava tentando pegar a gente no campanário. O que vocês estavam fazendo no campanário? Bom, a gente estava fazendo um piquenique, senhor. Tenho certeza de que faz sentido para você. O policial que está na casa do Robertson disse que ele ainda não chegou em casa. É, porque aparentemente o Bob está muito ocupado me seguindo. Só um minutinho. Pronto, você vai. Pegar comida. Como é que você pode pensar em jantar nessa hora? Por que eu estou com fome? Escuta, Odd, vandalismo não é grande coisa. Pensei que tivesse dito que esse cara ia trazer o apocalipse. Pois é, senhor. Em 15 de agosto. E falta menos de três horas para isso. É sério. Esse vai ser o dia que pica o mundo nunca vai esquecer. Lion! Oi, Odd. Storm. Oi, Oz. E aí, Oz? Vem cá. Vem, vem. Sabe que eu conheço uns caras que conhecem uns caras, certo? Se não pararem de bagunçar os meus pedidos para a viagem, vão ter que sair. Entenderam? Entendi. Ótimo. Oz, Oz. Toma cuidado com a pressão, cara. Eu não estou nem aí para isso. Meu sangue tem moléculas de colesterol do tamanho de marshmallows. E se não fosse por um certo escândalo corriqueiro, minhas artérias estariam completamente entupidas. Eu terminei aquela bagatela que você me pediu. Perfeito. O que exatamente é isso? É um coração de aço de 15 centímetros de diâmetro, como você disse. Não, eu disse um pedaço de aço de 15 centímetros de diâmetro para cobrir um coração. Bom, cara, sabe? Eu a brilhantei. Eu me inspirei naquele momento. Quer dizer, por que a Storm vai querer usar isso? Isso não é para a Storm. Eu continuo vendo essa imagem de uma... De uma bala atravessando um coração. Tá perfeito. Obrigado. E aí, chefe? Este lugar está um lixo. É, foi o Bob Robertson. Tenho certeza de que tem razão. Sempre tem, mas ele já foi. Não deixou nenhuma impressão. Até os cálices estão sem manchas. Estranho, não é? Ah, eu vou usar o magnetismo pessoal e ver se eu consigo achar o cara de novo. Leve a Storm para casa antes. Até parece. Eu ouvi isso. Ele ouviu isso. Chefe, sabe que eu amo Oddy desesperadamente. Tanto que eu cortaria minha mão se isso fizesse algum sentido como prova de amor. E agora eu descubro que tem um cara tentando me matar. Ninguém está tentando me matar, Storm. Por que? Acha que ele ia bater em você? Olha só. Essa é a conversa mais maluca que eu já tive na vida. Oddy, você é uma fonte de conversas doidas. Um geyser. Agora eu sinto como se uma poderosa onda negra desejasse bater em nós e nos engolir. E eu tenho que correr mais rápido. Por que eu vim para cá? Meu Deus. Ode o seu pesadelo ou o massacre com as pessoas no beco do boliche. Vai acontecer essa noite? Agora? Não. Não, não. Eu verifiquei esse lugar. Os empregados aqui usam camisas verdes com dourado. E daí? E daí que nos meus sonhos as vítimas estão usando camisas pretas e vermelhas com bolas de boliche pretas nelas. E eu não estou vendo o carro do Bob Fungo em lugar nenhum aqui. O massacre das pessoas no beco do boliche e o Bob Fungo tem a ver? Tem. Tem, tem sim. Eu sei que tem. Mudaram os uniformes. Você não vai atender, né? White. Você disse que o que quer que fosse acontecer não aconteceria até amanhã. Pois é, senhor. Mas acontece que... Ainda tem uma hora. Eu sei, senhor. Eu só quero mantê-lo informado. Eu acho que tem uma boa chance do Bob Robertson aparecer no beco Green Moon e fazer mais do que jogar umas bolinhas. Não, senhor. Eu vou mandar um homem para cá. Sei lá, só para ficar de olho. Algum daqueles bodacos por perto? Bodacos? Não, senhor. Eles só vão aparecer quando ele aparecer. Tá, tá. Tudo bem. Eu vou mandar um homem para ele. A coisa aqui não me parece bem. Tem alguma coisa errada. Tá maluco? Tá tudo errado. Vai ter um massacre e eu aposto que vai fazer acontecer aqui. Não, tudo que a gente sabe é que são os mesmos uniformes. Então é o mesmo grupo de pessoas que vai morrer. Mas amanhã, qualquer um pode estar em qualquer lugar. Cara, eu estou perdendo alguma coisa. Uma parte do quebra-cabeça. Tenho que falar com a Viola. Boa noite. É o Thomas, né? Ah, sou eu, sim. Senhorita Léo, ali. O chefe me mandou. Então, conhece esse cara, né? Olha, eu já ouvi várias vezes hoje, mas não, eu não conheço, não. É, o chefe disse, se ouvir colocar a mão no bolso, não deve ser para pegar uma pastilha de menta. Sabe as palavras de um homem sábio. É. O que exatamente faz esse cara ser tão suspeito e perigoso? Ele esteve na lanchonete na hora do almoço. É isso? Serviu o almoço para ele? Ele estava estranho. Estranho como? Tinha amigos estranhos. Ele tem amigos. Uns estranhos. Estranhos como? Bem estranhos. Hum. E umas duas horas atrás, ele... Ele... Foi bem agressivo comigo. Espera aí. Há umas duas horas, esse cara... Bob Robertson. Foi agressivo com você? Olha, esse maluco passou por mim e pelo ódio. Disse para ele se afastar. Ele é assustador. 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 Ei, Simon. Eu estou super curiosa para saber o que significa essa tatuagem. Bom, Stormy... Quando eu era adolescente, eu era maluco. Se não fosse pela academia de polícia. E o bom Deus? Olha, essa tatuagem é uma obscenidade grosseira. Que eu prefiro não dizer o que significa. Bom, você é um cavalheiro. Boa noite, Simon. Tchau. Você também me manipula assim? Boas notícias, Esquisitão. Eu manipulo você todos os dias. Manipula? Sim. Mas com delicadeza e com grande afeição. E você sempre gosta. Ah, eu gosto. Você é adorável. Eu não sou adorável. Ah, por favor. Filhotes. Filhotes. Filhotinhos são adoráveis. Você e os filhotinhos, totalmente adoráveis. Tive a sensação de que viria. Tem a ver com um sonho que eu tive e não tenho. Você falou que eles foram baleados. Minha cabeça estava toda arrebentada e os meus olhos saltados. Sabe que os sonhos não têm nada a ver com o futuro real. Eu sei. Eu tive a sensação de que viriam e vocês estão aqui. Onde você está no seu sonho? Em nenhum lugar. Um lugar de sonho, confuso. Está pretendendo ir ao boliche? Boliche? Bateu a cabeça. Quais são seus planos amanhã? Domingo é aniversário da Levana, mas as gorjetas são muito boas no domingo. Então eu vou trabalhar e comemorar o aniversário dela amanhã. Muitas pessoas morreram neste sonho, não foi? Morreram, sim. Seus sonhos se tornam realidade? Às vezes. Foi o que eu pensei. Feche os olhos, vai. No seu sonho. O que você vê? O que você ouve? Tudo bem. Estou correndo. De repente, tem várias luzes com música infantil. E depois eu ouço uma grande multidão gritando, como num estádio de futebol. E depois tem um som, um som de água, água jorrando. Como você morre? Como se me acertasse com um taco de futebol rápido duas vezes. Eu grito e caio em cima das minhas mãos e joelhos. Minhas mãos escorregam, fico escorregadinha. O que está escorregando? Oh, meu Deus. Saio aqui. Por toda parte. E o que tem embaixo do sangue? Embaixo das suas mãos é um piso, é grama, é concreto? Estou olhando para um homem morto. Você o conhece. Você o reconhece. Oh, meu Deus. Os andos socos. Ode, você tem que impedir que isso aconteça. Tem alguma esperança disso passar? Se ouvir o ode, vai ficar tudo bem. Não. O destino não é uma estrada reta. Tem muitas bifurcações. Você tem a liberdade de escolher qual dela seguir, mas... Às vezes, elas se misturam e trazem você de volta para aquele mesmo destino teimoso. Eu só quero ver as meninas. Elas estão tão lindas. E são boas meninas. Tem sorte por terem você. É o que todos dizem. É o que todos dizem. Ode? Alguma coisa errada? Não. Não, não, não. Eu só queria... Ter certeza que as meninas estão seguras e com grades na janela. Ensinei a elas como agir em caso de emergência. Até agora, parece que está tudo bem por aqui. Primeiro passo. Não fique aqui. Eu vou para a casa da minha avó. Não conte para a sua avó que você vai e não fale para as meninas para onde está indo. Não quero que ninguém escute. Ninguém quem? Ninguém. Nem nada. Agora vai. O segundo passo é... Não vá ao boliche por nenhuma razão. Não acredito que vamos deixar aquelas coisas horríveis ficarem perto das menininhas lindas. Eles não vão machucá-las. Só querem cheirá-las antes delas morrerem. Ai, Deus. Olha só, Stormy. Não tem nada que eu possa fazer em relação aos bodacos, tá bom? E nesse momento eu também não faria nada nem que eu pudesse. Eu preciso que eles me ajudem a ver o perigo se aproximando. Talvez eu possa preveni-lo. E quando eles descobrirem que você pode vê-los? Não, não, não. Com muito medo, desde que eu vi aquele horripilante do Bob Fungo. Desculpa, eu só... Eu te amo demais. Meu ursinho puff. Eu te prometo que... Amanhã, quando tudo isso estiver acabado, eu juro que eu vou estar inteirinho aqui só pra você. Isso deve ser pra você. Não, 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 não. Eu ouvi os gritos. Ela passou pelo meu quintal. Eu ouvi os cachorros atrás dela. Peguei a minha arma. E aí eu atirei nos cachorros. Estão com ele. Muito bem. Isto é o que sabemos. A Lizette saiu do meu churrasco com o policial Eccles por volta das 7h45. Ele a deixou em casa por volta das 8h. Estava na recepção quando recebeu a ligação. Então, em algum lugar, entre 8h e meia-noite, a Lizette foi atingida no olho e depois amarrada e amordaçada e arrastada por todo o caminho até aqui e tinha dois Rottweilers na cola dela. Chefe, e quanto ao cara que atirou nos cachorros? O nome dele é Kevin Goss. Ele estava lecionando das 6h às 10h. Depois ele foi para o Starbucks até fecharem à meia-noite. Ele chegou em casa dois minutos depois. Senhor, na verdade, eu já tinha visto esses Rottweilers antes. Eles são do Bob Robertson. Muito bem. Eu quero todos atrás deste cara agora. Achem ele. Sim, senhor. Simon, quero que volte para a casa do Robertson e quero um mandado de busca pela manhã assim que o fórum abrir. Senhor, sem ofensa, mas eu passei o dia de olho naquela casa. Depois eu fui para o beco do boliche e fiquei lá até eles fecharem. Nada aconteceu. Ninguém apareceu. Foi uma completa perda de tempo. Senhor, tem certeza que eu não sei. Que esse tal Robertson não é só um caçador de ganso selvagem? Onde estavam exatamente entre as 8h e as 10h? Ele estava comigo o tempo todo. Ei, Simon, vá com calma. Agora vá checar a casa de novo e pergunte por ali sobre os cachorros. Sim, senhor. Vocês dois. Para casa. Bom, agora. Olha, eu acho que você devia usar isso. Tenta não rir. Onde você não é responsável por cada morte que não consegue evitar. Ela morreu. E se o Bob Fungo for o assassino, eu vou ter sido lerdo e idiota. Você que escolhe. Por que Bob Fungo mataria a Lizette? Qual é a conexão? Não faz sentido. Não tem que fazer sentido. Só tem que satisfazer alguma doença urgente. Talvez ele esteja se aquecendo. Eu acho que o chefe mandou alguns detetives para te protegerem. Não preciso de proteção. Na verdade, eu acho até que deve ser vigilância. O Bob Fungo me seguiu até a igreja. Eu aposto que o chefe imagina que ele vai me seguir de novo. Se o chefe estiver usando você como isca, ao menos devia ter perguntado se você se importa ter um anzol no traseiro. O que eu estou fazendo? Ai, caramba. Eu tenho que ficar concentrado. Ótimo. Tenho que ficar de olho na minha namorada. 15 de agosto já começou. O tempo está correndo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A arma no chão, o cara morto na banheira. Reconheço uma armação quando eu vejo uma. Mas se chamar a polícia, o chefe vai ter que me prender. E eu não vou conseguir impedir que a catástrofe aconteça. Você está me assustando. Você está congelado, Bob. Sua morte aconteceu já faz um tempo. Pois é. O chefe disse que você não deixou nenhuma impressão de gente. Ele não deixou nenhuma impressão. E a Stormi também nunca conseguiu ver você. Vem cá. O quê? Porque você já estava morto. O tempo todo na igreja. Você estava uma fera, mas era como os poltergeisters. Eu acho que a última vez que eu vi o Bob Fungo vir. Foi quando ele saiu da casa dele antes de eu ir para lá. Ele estava atrás de mim desde sempre. Me culpando pela morte dele. Mas porque ele me culpa ou quem o matou, aí é um mistério. Se eu for bebo, ou eu vou ser preso, ou vou ser morto. Ou eu vou me enrolar na maior encrenca de todas. Desculpe-me, Rosália. Cara, você está de sacanagem. Desculpe-me de novo, Rosália. Vou pegar seu carro emprestado, tá? Se estão armando para mim, eu não sei por que a polícia falhou para chegar e me prender e nem o assassino veio me matar. Diz aí, Bob. Onde é que eu posso colocar você para se decompor tranquilamente por um tempo antes que alguém te encontre e você os mate do coração? História interessante, Bob. Depois que o governo federal abandonou essa prisão, ela já teve vários proprietários diferentes. Dizem que no hambúrguer do Von Zipper, as fritas eram deliciosas e que a política do refil de refrigerante de graça era generosamente honrada. Pena só que este belo estabelecimento nunca fez sucesso para ser um local de jantar familiar. E eu vou te falar que isso é fundamental para a operação de qualquer restaurante. Bom, bem-vindo à câmera de casa. Muita gente já morreu aqui dentro, Bob. Você vai se sentir em casa. A Storm sempre brincou de fugir para Las Vegas e casar lá. Mas eu falei para ela que Vegas é forrada de gente morta e de bandidos. E eu teria que lutar com o diabo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Eu devia ter escutado ela. São muitos. Muitos. Muita gente vai morrer por aqui. Puxa-se. 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 Eu tenho que falar com o chefe. Santo Deus. Se for você de novo, ode, vamos ter uma boa conversa. Ai, meu Deus. Sem ofenso ao de Thomas, mas não consigo pensar em ninguém que possa entrar aqui e pelas minhas costas. Você acha que ele conhecia o atirador? Acho que sim. O que quer dizer que é alguém que eu também conheço. E como é que ele está? Mal. Bom, ele é um lutador. É melhor, senhora. Oi, Berne. Senhora. Oi. Rod. Você salvou a vida dele, Rod. E onde está a bala? É a que estão tentando tirar dele agora. O tempo está correndo. Pico Mundo está despertando para um pesadelo que só eu posso impedir. A Lizette e o Bob Fungo estão mortos. O chefe está em uma sala de emergência. Tem um monte de bodacos espalhados por toda a cidade. O que está por vir vai ser uma coisa muito grande. Eu estou com medo. E eu não devia estar sentindo isso. Não me diga para ficar em casa hoje. Por favor, fique em casa hoje. Eu fico, se você ficar comigo. A gente vai sair dessa. Eu tenho que fazer o que eu puder para impedir isso. A Viola vai ser baleada. Você sabe que eu não tenho essa certeza. Ela teve uma vida difícil. Não precisa disso. Baleada, é sério. Quem precisa ser? Olha, eu não sei por que eu tento te convencer pela razão. Eu sempre perco. Você é um ótimo homem de ação esquisitão. Não precisa ser bom de discurso também. Além do mais, você disse que qualquer estrada que eu escolher pode me levar de volta ao mesmo destino. Então, qual é? Tenho livre arbítrio? Estou nas mãos de Deus? Ou as duas coisas? Eu já te falei que você tem questionamentos demais? Sou uma mulher. Todas nós temos. É o que nos mantém interessantes e vocês interessados. É o que faz a gente ficar louco e morrer antes. Você me ama? Eu te amo mais do que minha própria vida. Viu? Está funcionando. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Dá força para ele. Toque, toque. Eu espero que o Bob tenha deixado uma pista no computador. Alguma coisa que me leve ao sócio dele. A pessoa que estava planejando matar centenas. Não. Milhares de pessoas. Não. O que foi? A pessoa que estão à frente. Cê que está em Flynn. Não. 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 Tchau, tchau. Oi. Me diga, esquisitão, cadê você? Tô indo na direção da geladeira. A sua, a minha ou a do Bob Fungo? Aham. Não faça um rã pra mim. Eu te disse, não pode sair por aí atrás de nenhum portal do inferno. Próxima. Ai, meu Deus. Barata. Sempre tem barata. Odd Thomas, você me ouviu? Que parte? Não posso acreditar que voltou aí. Toda vez que não me ouve, se mete em confusão. Ah, eu devia ter te escutado. Sai daí agora. Tá bom, tudo bem. Eu tô saindo. Já vou. Você nunca fez esse som antes, tudo bem? Ah, tá. O que que você viu? Ah... Dedos. Por favor, me diga que estão presos na mão de alguém. Desculpa. Sai daí, Odd. Tem gente aqui gastando na Burke Bailey. É? Diga pra quem quer que esteja comprando nosso sorvete, que pode ser o melhor. Mas mesmo assim vai derrubar. Eu vou ligar pra polícia. Não, não. Espera. Eu vou sair daqui primeiro e aí eu ligo pra eles. Toma cuidado. Não se preocupe. E aí, Boy? Eu acho que quando eu comecei a falar de você, de alguma forma a notícia se espalhou e... E você se tornou um teso pro seu sócio, ele teve que matar você. Desculpa por isso. Eu acho engraçado como eu sei mais sobre os mortos do que sobre os vivos. Esse é o nosso reino, Bob. Você não pode machucar fisicamente uma pessoa viva. Mas isso você pode fazer. Eu estou exausto. Eu estou perdido. E em algum lugar do caminho, eu perdi uma pista importante que me leva pra casa. A bala no meio do coração. Ela não era para o chefe. Não era para o que eu farei. Não era para os vivos. Não era para as pocas... O que era pra eles? O que era para os vivos? Não era para os vivos. Tchau. Não é? Agora, já está, Bob? Na boa! Minhas três... últimas palavras... favoritas. Alguma? Uma reunião exigida. Simon, eu tô curiosa pra saber o que quer dizer essa tatuagem. Digamos que essa tatuagem é uma obscenidade grosseira. É o Varner. Uma vez eu tomei rumo com alguns adoradores do diabo. Eu devia ter conhecido. PDT. Príncipe das Trevas. Agora eu entendo por que o Varner ficou tão surpreso quando eu disse a ele que o Bob Fungo tinha sido agressivo comigo a questão de uma hora. Este cara, Bob Robertson, foi agressivo com você? Ele já tinha matado o Bob umas 5 ou 6 horas antes. E aquela vanda polícia protegendo a Storm? Deve ter sido o Varner esperando pra me seguir até em casa pra me acusar pelo assassinato do Bob Fungo. Ou atirar em mim enquanto eu estivesse resistindo a prisão. Não tinha nenhum bodaque perto do Varner. Mas eu ainda consigo me sentir sendo puxado pra ele. E pro lugar onde ele tá prestes a cometer o assassinato. Mas... Jovem Lua Verde. Super eliminação. Somente hoje. Aqui está o seu jogante corpo sem o agente. Ai meu Deus, não. Oi, Nell. Eu tô vendo qual é o problema. Storm! Você está comendo e lendo ao mesmo tempo. Que tal eu comer e você ler? Não? Não é bom? Tá legal, tudo bom. E aí, Varner? Onde é que você tá? Segurança. O Bob Fungo não teve só um amigo morto. Ele teve dois. Mais um e eles poderiam comprar um plano de saúde em grupo ou formar uma banda de rock. O policial Eccles está checando isso agora. Eu não sei o que esse Odd Thomas sabe. Mas eu sei que Robertson é burro e descuidado e vai estragar tudo se não fizermos alguma coisa. Relaxa. O Robertson já encontrou as fotos do shopping que ele não sabe onde põe? Eu disse... Relaxa. Eu vou cuidar disso. Tá de olho em alguém no shopping, Ben? Robertson, seu idiota. Tem que aparecer um acidente. Pode deixar. Vai aparecer um acidente. Quando eu achar o Robertson, vou matá-lo. Eu já estive lá. Eu já fiz isso. Parece que o plano deles era aparecer só no final do desastre do shopping como heróis respondendo ao chamado. Mas eu nunca vi nenhum bodaque em volta do Eccles também. A presença dos bodaks me levou ao Bob Fungo. Mas não para os dois conspiradores dele. O que agora me parece... Intencional. Como se os bodaks soubessem do meu dom. Como se eles soubessem que eu posso vê-los. Os bodaks, esses caras estão me manipulando. Vou acabar com você, seu velho. Quatro. Bom, bom já é alguma coisa. O que você está fazendo? Acontece que esse é o meu livro favorito. O Mágico Dias. Príncipe das Trevas, oficial Varna, príncipe das Trevas, oficial Varna e príncipe das Trevas, oficial Varna e príncipe das Trevas. Vaiola. 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 O que você está fazendo aqui? 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 Comprando um presente de aniversário para a Levana. E a Nicole veio comprar um cartão para a irmã. O seu sonho vai acontecer aqui. Vai ser nesse momento. Pensei que fosse num grande estádio, num parque aquático, num boliche. Meninas, eu quero que vocês tirem a vaiola daqui, tá bom? Vamos lá. Vamos lá. Isso deixou Dorothy tão irritada que ela pegou o balde de água que estava por perto e jogou em cima da Bruxa Má. E depois a Bruxa Má disse... Estou derretendo, derretendo. De repente várias luzes... Com música infantil. E então eu ouço uma grande multidão. E depois tem um som de água... Água chorrando. Tchau, Nell. Tchau, Stormy. Tchau, Tchau, Tchau. Uma arma! Uma arma! Uma arma! A arma! A arma! Muito! Ah! city? Não, não, não! A Storm e eu vamos viver juntos para sempre. É o destino. A cigana nos deu um cartão que dizia isso por 25 centavos. E que outros casais não teriam comprado por preço nenhum. A CIDADE NO BRASIL 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 Ainda não acabou. Ainda não acabou. A coisa não acabou. Não acabou não. E aí, chefe? E quanto é o cara que atirou nos cachorros? O nome dele é Kevin Goss. O dia desses pegs estão me ouvindo? E aí? Eu tenho uma arma! Que isso? Você vai pegar! Que isso? Eu não quero que você não tenha nenhum. Quero abrir isso aqui. Quem é você? Eu sou policial. Agora escuta... Viu aquela mulher ali? Tem uns monijos no shopping que atiraram nela. Ou você está comigo? Ou você me ajuda? Você está fora! Eu tenho uma serra elétrica. O que é que você está fazendo? Todo mundo para fora daqui! Para fora daqui! Agora! Para fora daqui! Para fora daqui! Para fora daqui! Droga! Você arrumou para sua cabeça, imbecil! Para fora daqui! 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 Apresentar armas! Onde, Sal? Casa comigo, ódio. Em ódio, nós confiamos. Aqui! Tomas! 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 Quando estou com você, não tenho que me preocupar com panquecas... Poltergeist. Quando estou com você, estou com o meu destino. Onde você mora, eu floresço. Nós comemos comidas que não eram saudáveis. Bebemos demais. Dormimos demais. Dormimos demais. Mas nunca nos beijamos demais. Era tudo como eu sempre quis. Oi! Ódio, somos nós. Abra! Oi, gente. Ligamos tanto pra você hoje. Eu sei. Desliguei o telefone porque os repórteres não estavam deixando a Storm e eu em paz. Filho. Vocês querem... Já ficou aqui o bastante. Achamos que está na hora de parar. Querido. O legista finalmente liberou o corpo dela. No momento em que eu a vi... Atrás do balcão de sorvete... Uma parte de mim sabia. Mas a verdade doía demais pra aceitar. A morte dela era a maior ferida daquele dia. E eu devia aceitar que isso tinha que acontecer. Ela está aqui, não está? Tem que deixá-la ir. Ela merece passar para outra vida. Ela... Filho... Já está na hora. Ele... Fábio очень. Lu Cao, A vida. Ele se vê emame. Eu espero. Eu prometo que eu vou te ver de novo Tá bom Eu prometo que eu vou te ver Eu prometo que eu vou te ver A Stormi sempre acreditou que a vida não tem a ver com o quão rápido você corre ou com quanta graça você recebe Essa vida é um treinamento E a gente tem que perseverar por todos os obstáculos e provações pra ganhar nosso caminho pra próxima vida Pra estar com ela de novo eu vou ter a perseverança de um bulldog Mas às vezes parece pra mim que o treinamento é desnecessariamente doloroso Se eu viver um tempo de vida médio Eu vou ter mais 60 anos antes de ver a Stormi de novo Vai ser uma longa espera Mas eu sou um cara paciente E tenho muito o que fazer E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto